O peito da lei sempre aumenta, o Senhor vai defender, ouça e moça que dá tudo dentro, eu aumentaria a glória na tua vida. Viva a palavra para nós, por amor deste ano, não me acertarei, por amor deste ano, não me acertarei. Até que pague a sua justiça como pecador, e a sua salvação como uma tocha-feira, e as anções verão a tua justiça, e todos os reis da tua glória, e chamar-te-á o nome novo, e a boca do Senhor nomearás. E serás uma flor e glória na mão do Senhor, um viadema real na mão do teu Deus, e nunca mais te chamar filhão deslançada, nem a tua terra se desluminará jamais transformada, e chamar-te-á o nome novo, e a tua terra se desluminará, porque o Senhor se agrada de ti, e a sua terra se desluminará. Porque como você, você casa cada um dela, assim teus filhos casarão contigo, e como hoje você alegra da doiva, assim alegrará de ti aos teus heróis. Ó Jerusalém, sobre os teus únicos e guarda todo dia e toda noite, recondido, e não cadarela com vós que fazia atenção ao Senhor, e não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirma, e até que o pão de Jerusalém fornou com a fé. Jurou-se que ocorra a mão direita pelo braço da sua força, nunca mais agradeceria o porquê do teu inimigo, e nem o estranho para verão o teu posto, que trabalha. Mas os que ajudaram, e comerão, me louvarão ao Senhor, e os que comerem, me verão no ato do meu santuário, Passarem, passarem as portas, prepararem no caminho ao povo, apraigarem, apraigarem a estrada, limparem as pedras, e recorarem a bandeira dos povos. Eis que o Senhor fez o dia até a extremidade da terra, e me lembro, filha de Sião, eis que as tuas obras não vêm, eis que vem o seu caracão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-lhe-ão um povo santo, reprimido do Senhor, e pusherá a chamada, a procurada, a cidade não desasparada. Amém! Esta querida multidade é a palavra que o Senhor revelou, esta filha para nós, esta reunião da multidade. Quando o moço, quando a moça, a vida de hoje, provado, mesmo anunciado, tentado, e você falou, o Senhor já mandou a doutrina nos ensinamento, o que fica esta agora é a palavra para alegrar minha alma, e o Senhor é bem-aventurado, bem-aventurada desde aqui hoje, porque hoje me convém voltar na tua casa, até agora você não deu glória, porque o adversário está me acusando, porque o adversário está falando o que você fez, mas Deus já mandou a tua alma, e a chama você, que o adversário está falando o homem, e, por que você fez, mas Deus já mandou a sua alma, e a chamou você de herói, e adorando esse? Agora, você só é perdido, porque você é tranquilo, vai ter nada a nova cosa a tua alma, hoje você passa dentro de um calo a boca do inferno, mas hoje eu vou morar a tua tua alma. Hoje, nos alegres, tá aqui dentro, como um rato, como um rato, que eu ensino já, o que vai caíacabar, o que vai caíacabar, o que vai caíacabar um rato, do corrilluzão, que eu te contigo, o que mas que dói cara a sua alma, não me adoraria o que eu te encontrar na mática. Amém. 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 os onzes na Glória, os onzes na Glória. O Senhor, o Senhor vamos lá em que está, e em corso, o povo da igreja, os onzes na terra terra, o Senhor na Rose da Colônia. O palme de Jesus tanto a glória e o Senhor tanto o Jerusalém, o Senhor não se rompe a sua vida. E alguém que quer ver a tua esposa vai ver a tua droga. E ela faz o olho pela justiça como vira tua droga, e chamar a criança com o nome novo, o nome novo, e a boca do Senhor no cará. Hoje o Senhor gosta de dizer, o dono é novo que eu vou pra você, é o nome Aleluia. Se o Senhor gosta de falar, você vai me juntar a tua casa, quando nos manda uma luz da encontre. O stancho já está dentro de cada hora, abriu o cuidado da vida da boca. Não se quer a tua casa, a palma de tadeira, o que você quer? Vai pra você fazer diferente. Não se derante de alegria, não se lembra de ser louca. O Senhor me for todo a minha casa... O Senhor me torna a minha casa... Um Senhor me torna a minha casa... E o Senhor me torna a minha casa... Eu me torna o Senhor me torna a grá-la... Você chegou aqui hoje, e você me avou a nossa morte... Você está com o sacerdote de Josué... Quando chegou na presença de Deus, já viu os atalhos falarão, Josué, você está te vestindo sujo, a roupa tá suja, porque você está vivendo hoje, até agora não deu um problema, porque o adversário está te acusando, mas o meu adversário te acusou, é o seu jovem, eu sou a que virou sobre vaga em o Brasil, mas vai que vencem com a ser melhor verdadeiro, mas vai que vem de nada e vai que o adversário está te ensinando a todo o que a gente faz, e o teu co-cho-cho-chuelo está te fixando, e o seu co-cho-cho-chuelo está A CIDADE NO BRASIL 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 É por você que eu sou de misericórdia com a doada Eu que eu sou o pai da te guardar Você que teve a meta do papismo e eu te coxei Você que teve a meta do pecado e eu te guardei Você que teve a meta do misericórdia e eu te coxei E o sistema que manda essa palavra é a questão de aliança Os homens, com o cheiro da lei Não haja silêncio no meu seboque Porque o nosso tempo se agrada na terra Assim consigo agarrar contigo Como o mundo alegra da poiva Assim alegra a de ti o seu dedo O Senhor está alegado O Senhor está alegre como o plegador O Senhor está alegre como você, como você, como toda a igreja que hoje O Senhor está alegre com a tua alma E diz a piora que ela fala Hoje, Carolina, não vai me deixar em silêncio A Pé que confirma que a Pé que ocorre o Jerusalém por vitória e loucura Então, Senhor, vamos adentrar que eu não sabia que está grudento, pode entrar na comunhão, pode entrar na glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, e o Senhor vamos adentrar que o Senhor não pode adentrar a glória, a glória, a glória. A glória, 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 a glória O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da Cora. O Senhor manda dizer agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba a trindade do Céu da 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 Cé Amém. 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 Amém.